Então além da K47 que já está dentro do game, ela criou essa skin para Alp, SG, Mag7 e no momento que eu estou gravando esse vídeo ela ainda não lançou, mas em breve ela vai lançar também para P90. Então hoje eu irei mostrar essas skins para vocês. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja está na descrição. Segue a calda do cachorro. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CACHORRO 1337. Para quem não me conhece, eu me chamo Rian e seguinte pessoal, mais um vídeo sobre o mundo das skins. E hoje eu estarei apresentando para vocês uma super coleção, assim, uma coleção linda, maravilhosa, espetacular, que pode vir para o CSGO, né? Obviamente que não todas as skins dessa coleção, mas uma ou outra provavelmente entra. E sério, é uma coleção demais, 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 demais mesmo. A skin para uma arma dessa coleção, na real, já entrou para o CS, já entrou faz um bom tempinho. E isso só aumenta a chance dessa skin para as outras armas também entrarem numa futura coleção. Porque vocês sabem que o CS costuma lançar a mesma skin para diversas armas, né? Então temos aí, no caso da Zimov, que a gente tem M44 Zimov, Alp Zimov, AK-47 Zimov, P250 Zimov, P90 Zimov. Também temos a skin Neonor, que existe para Alp, M44 e USP. Então é normal a mesma skin ser lançada no CSGO para diferentes armas. Quer outro exemplo? Então vamos lá. Neon Rider. A gente tem a MAC-10 Neon Rider e AK-47 Neon Rider. Enfim, antes de entrar no assunto, eu quero lembrar vocês, se você deseja montar um inventário no CS bonitinho, ou ter alguma skin que você sempre sonhou, cara, vai na Black Store, porque lá você vai conseguir qualquer skin por um valor muito bom, um valor muito mais barato. É bem mais barato que, por exemplo, no mercado da Steam. Então, não compre pelo mercado da Steam. Compra na Black Store, lá é mais barato, é confiável. Sério, eu já comprei muita skin lá. Se você utilizar o meu cupom CACHORRO, a sua skin fica mais barata ainda. É muito provável que, quando você entra no site da Black Store, você não encontre aquela skin que você esteja procurando. Mas, é só você ir no Facebook, chamá-los no chat, encomendar a sua skin, que eles arranjam a skin que você quiser rapidinho. Sério, rapidinho. E aí, se você comprar na Black Store e eu utilizar o meu cupom, tira uma print da Trade chegando, né, tira uma print da sua compra, e manda pra mim lá no Twitter que você vai ganhar salve em um dos próximos vídeos. No vídeo de hoje, eu vou mandar um salve aqui pro Marcelinho1224, que comprou uma gut lá na Black com o meu cupom. Um salve também pro Mozart Padua, que comprou essa USP Cortex, que na minha opinião é uma das USPs mais bonitinhas do jogo. Salve pro Matheus Sebel, pro Eduardo Chaga e também para o Moisés Martins. Toda essa galera comprou lá na Black Store com o meu cupom e não se arrependeram. Se você quer ganhar salve no próximo vídeo, compra lá também e mostra pra mim lá no Twitter, demorou? Enfim, pessoal, voltando aqui ao assunto principal do vídeo, eu tenho quase certeza que você aí conhece a skin de K47 Imperatriz. Das skins de AK, essa talvez seja a mais bonita do game, ou então uma das mais bonitas. Na minha opinião, a mais bonita é a Neon Rider, depois a Fire Serpent, e aí vem a Imperatriz, então ela tá no top 3, pelo menos no meu top 3. Mas eu sei que pra muitos ela é a mais bonita e... sem choro, é a mais bonita e já era. E galera, pra quem não sabe, essa skin foi criada por uma brasileira. Eu estou falando da Luisa Callister, ela é uma ilustradora, já criou arte para diversos jogos e quadrinhos. E recentemente, ela tem trabalhado bastante numa coleção de skins de CSGO que ela apelidou de Tarot. Eu já fiz um vídeo sobre a coleção Tarot, vai tá aí no iCard pra quem quiser assistir. E nessa coleção Tarot, ela tinha algumas skins, entre essas skins, a AK47 Imperatriz, que acabou entrando no CSGO naquela coleção da Spectrum 2, na caixa da Spectrum 2. Só que agora ela criou uma nova coleção, na verdade uma coleção isolada da skin Imperatriz, e ela fez essa mesma skin para diversas armas. Então, além da AK47 que já está dentro do game, ela criou essa skin para Alp, SG, Mag7, e no momento que eu estou gravando esse vídeo, ela ainda não lançou, mas breve ela vai lançar também para a P90. Então hoje eu irei mostrar essas skins para vocês. Se vocês querem que alguma dessas skins entrem no game, vocês simplesmente podem ir na descrição, que eu vou deixar um link dessa coleção no Workshop da Steam, aí você vota que sim, você quer alguma dessas skins no Counter-Strike Global Offensive. Ah, e vamos fazer o seguinte, se esse vídeo aqui ultrapassar a meta de 15 mil likes em até 24 horas, eu vou sortear uma AK47 Imperatriz, demorou? E para participar do sorteio, você tem que basicamente deixar o like no vídeo, obviamente, né, para ajudar a bater 15 mil likes em até 24 horas, tem que ser inscrito no canal, então se inscreve aí agora, porque antes de entregar a premiação, eu vou checar se você é inscrito. E tem que seguir também o meu canal lá na NimoTV, porque eu estou fazendo live streams todos os dias, lá na Nimo, live streams de CSGO, abrindo caixas, mano, tudo relacionado ao CS. Você encontra não só aqui no meu canal no YouTube, mas também lá na NimoTV. Então segue o meu canal na Nimo, porque se não seguir, não participa do sorteio. Mas eu deixo a H10K, cara, falta muito pouquinho para bater os 10 mil seguidores lá, e eu quero essa ajuda de vocês, demorou? E para que talvez você seja o escolhido, né, no caso o sorteado, você tem que só comentar aqui no vídeo qual dessas skins da coleção Imperatriz você mais gostou e por quê. Mano, não precisa nem ser algo complexo, é só tipo, ah, eu gostaria que entrasse a Alpa Imperatriz, porque eu jogo muito de Alpa. Só isso, um exemplo. Então comenta aí qual você quer que entre e por quê. Qual você mais gostou ou qual você quer que entre, tanto faz. Daqui a 24 horas, caso o vídeo esteja com mais de 15 mil likes, eu vou fixar um comentário aleatório e o comentário fixado vai levar uma linda AK-47 Imperatriz para casa. Então vamos lá, pessoal, começando aqui pela Alpa Imperatriz. Vou dar minha opinião sincera, eu achei muito, muito, muito bonita, assim como é a AK-47 Imperatriz, porém, eu não sei porquê eu vi uma semelhança muito, muito grande com a Alpa Mortis. Que para quem não sabe, a Alpa Mortis é de uma outra coleção que também tem participação da Luisa Callister. Então ela está representando muito bem o Brasil aí no mundo das skins. Enfim, eu gostei da Alpa, achei ela, sim, mais bonita que a Alpa Mortis, porém, tem uma semelhança, lembra um pouco. Os traços, não sei, alguma coisa me lembra. Então, assim, eu gostei da Alpa, mas eu não a teria. Eu ainda prefiro muito mais a Dragon Lore, a Medusa, até uma Asimov, talvez. Mas eu acredito que essa deve entrar no CS, por quê? Porque a Alpa gosta de lançar uma skin de Alpa que exige para outra arma. Ela já fez isso com Asimov, já fez isso com Leonor. Então, eu acho que se for seguir essa linha de raciocínio, essa Alpa pode entrar, sim, no game. Como eu já havia dito, ela também criou a skin Imperatriz para SG553. E essa, eu sim gostaria muito que entrasse no jogo, por quê? Depois que a Valve diminuiu o preço da AUG e da SG no competitivo, a galera tem usado muito essas armas. Então, a gente tem, por exemplo, o Elige, que, mano, jogou AK fora, jogou M4 fora, só joga agora com SG ou AUG. Para AUG, a gente tem, sim, uma skin já high tier, né? Uma skin muito bonita, que é aquela aqui, rabalá, blá, 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 blá. Essa daí que está na tela agora. É uma aí que é muito cara. Eu acho meio esquisita, mas ela é rara. Porém, pessoal, para SG, a gente não tem nenhuma skin de grande destaque. Alguma skin muito rara, muito bonita. Eu acho, na verdade, que nem existe skin de SG com raridade oculta, né? No caso, raridade vermelhinha. Então, eu acho que seria muito legal entrar uma SG Imperatriz no game para termos, né, uma skin de SG rara, muito bonita, né? Ainda mais agora que a galera está jogando muito de SG. E também porque, assim, eu não tenho certeza, mas eu acho que não existe skin de SG na raridade vermelhinha, na raridade oculta. É, realmente não tem. Então, galera, se eu pudesse escolher uma das skins para entrar, eu escolheria SG. Por esse motivo que eu já expliquei. Agora, para quem curte jogar com 12, temos também a skin Imperatriz para Mag7. E, assim, mano, eu não consigo gostar muito porque Mag7 é uma arma que eu nunca compro, praticamente. Então, se ela entrasse no jogo ou não, para mim, não ia mudar nada porque eu não ia gastar dinheiro com isso. Não, pelo menos, né, para essa arma. Mas ficou da hora, cara. Ficou bonito, ficou bacana. É que eu não consigo muito gostar de skins para Mag, de verdade. A arma estraga um pouco. Como eu disse, pessoal, a coleção Imperatriz não é a única. Temos também a coleção Obelisk, que eu também já fiz um vídeo apresentando essa coleção para vocês aqui no canal. Tem também a coleção Tarot, que é muito, muito, muito linda. Também já fiz um vídeo aqui no canal apresentando essa coleção para vocês. E eu peço que, por favor, se você gostou dessas skins, você... Cara, não tenha preguiça. Vai no link da descrição, vem aqui no workshop, dá um sim. Vamos apoiar essa galera que está se dedicando para criar skins de CSGO lindas, maravilhosas, como a Imperatriz. Vamos dar uma força também para a Luísa. Eu vou deixar aí na descrição para vocês o Twitter dela, então vai todo mundo dar um followzinho. Lá no Twitter, ela sempre está atualizando a galera sobre seus projetos, suas novas ilustrações. Então, bora lá dar uma moralzinha para ela. E é isso aí, rapaziada. Lembrando que aqui no canal Cachofon337, eu posto vídeos todos os dias, às 19h. Então, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, nesse horário, para não perder nenhum vídeo. É isso aí, galera. Eu realmente vou falando por aqui. Não deixe de deixar o like, né? Porque com 15 likes, tem sorteio de uma linda AK-47 Imperatriz. Então, deixa o like aí. E para participar do sorteio, deixe like no vídeo. Seja inscrito aqui no canal no YouTube. Se inscreva também no meu canal lá, AnimoTV. E comenta aí qual dessas skins você gostaria que entrasse no CSGO e por quê. Eu voto no SG. E o motivo eu já expliquei. E é isso aí, rapaziada. Eu sou o Rian, vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo no canal Cachofon337. Falou! E até o próximo vídeo no canal Cachofon337.